Olá, tudo bem? Prazer imenso receber vocês aqui novamente no nosso canal, é nosso canal, Química do Jeff. Jeff, por que nosso canal? O canal é teu. Não, gente, o canal é nosso. Sabe por quê? Porque essa aqui é mais uma das questões que você me pede. Dessa vez me pediram lá no direct, no Instagram. Jeff, resolve uma questão de titulação? Eu não consigo entender titulação. Beleza, tá aqui uma questão de titulação pra gente resolver. Questão da prova da PUC 2016, PUC Rio, certo? Titulação. Vamos tentar entender isso aqui direitinho? Vamos criar um passo a passo? Fica até o final desse vídeo, não sai antes, porque a gente vai mostrar um passo a passo direitinho pra montar uma questão de titulação, tá? É estequiometria. Titulação é estequiometria. Olha quantas questões de estequiometria a gente tem no canal. Vou deixar uma delas aqui no card, aqui em cima, pra você assistir depois do vídeo. Não sai desse vídeo, não, tá? Assiste lá depois que você assistir esse vídeo aqui. Tem uma questãozinha de estequiometria pra você ver como é que o raciocínio da titulação tá empregado. Beleza? Então, vamos junto. Vamos devagarzinho tentar resolver essa questão? Tentar não, nós vamos conseguir. Garanto que você vai conseguir resolver comigo. Fechou? Vamos junto, olha só, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é debater o que é a titulação. Não tem um esqueminha aqui montado direitinho pra você ver o que é uma titulação, tá bom? Cheguei direitinho já, caprichei dessa vez no slide, certo? Gente, o que é uma titulação? Titulação é uma das operações com soluções, tá? Você tem a diluição, você tem a mistura de soluções. Essas misturas podem ocorrer com solutos iguais, logo não vai ter reação entre eles. Pode ocorrer com solutos distintos, mas que ainda assim não há reação entre eles. Pode ser uma mistura de reações com solutos distintos em que haja reação entre eles. Pode ter excesso ou não. Quando não há excesso, titulação. Então, a titulação é um caso de operações com soluções, de mistura de soluções com solutos distintos, que reagem entre si sem que haja excesso. Beleza? Ponto número dois. Jeff, pra que serve essa titulação? A titulação serve pra você descobrir a concentração de uma solução usando outra conhecida. Então, titular é dar um título à solução. Ora, ora, temos um Xerox Holmes aqui, né, Jeff? Você tá dizendo que titular é dar um título? Sim, titular é dar um título. Imagina que eu peguei um frasco de uma solução em cima da bancada, mas que não tem um rótulo. O rótulo está deteriorado. E eu não sei o que tem ali dentro. Há uma análise qualitativa. Essa análise qualitativa indica pra mim que substância está presente ali dentro. Certo? A gente faz uma análise qualitativa pra isso. E há uma análise quantitativa pra eu descobrir a concentração dessa solução que tá ali dentro. A titulação é uma análise quantitativa. Então, há dois tipos de soluções envolvidas no processo de titulação. Eu posso até titular amostra sólida, tá bom? Mas aqui a gente vai focar em titulação com soluções, porque a questão envolve isso. Depois eu pego uma questão, se você quiser achar bacana, comenta aqui embaixo. Jeff, faz uma questão de titulação envolvendo sólidos? Faço. Mas só se tiver comentário aqui embaixo. Beleza? Existe uma substância que a gente chama de titulante. Olha o nosso titulante aqui. Titulante. O que é o titulante, Jeff? É a solução que você conhece. É aquela que você vai utilizar como ferramenta pra poder, por estequiometria, descobrir a concentração da outra. Então, numa solução titulante, você já sabe qual é a concentração, você já sabe qual é o volume que eu vou empregar dela. Certo? E essa solução titulante, ela vem aqui pra nossa boa e velha bureta. Isso é uma bureta. Isso é um instrumento de altíssima precisão, utilizada principalmente pra gente determinar isso aí por titulações... Opa, volta, volta. Pra gente determinar as concentrações a partir de titulações. Tá bom? Agora saiu. Tá? Então, aqui é a nossa bureta. Ok? Esse é o nome desse instrumento. Altíssima precisão. Graduado. Aqui tem uma válvulazinha. Quando eu abrir essa válvula, o líquido vai caindo, gotejando aqui dentro. Aqui vai ter um Erlenmeyer. Erlenmeyer. Frasco de Erlenmeyer. Erlenmeyer. Ok? Certo? O que que fica aqui dentro do frasco de Erlenmeyer? A solução a ser titulada. Aquela cuja concentração eu não conheço. E junto dessa solução titulada, tem um indicador. Jeff, o que é indicador? Indicador é uma solução, uma substância, melhor dizendo, que assume colorações distintas de acordo com o pH do meio ou de acordo com a concentração de alguma espécie. No caso que a gente vai fazer, não precisamos do indicador. Vou explicar por quê. Quando é ácido e base, é natural que a gente use o indicador. Como é que eu vou saber que a reação acabou, gente? Como é que eu vou saber que eu posso parar de colocar ácido? Se ninguém me disser aqui, ó, acabou a base, pode parar de botar ácido. A mudança de cor indica isso pra mim. Certo? Então, o indicador é a substância que ali dentro vai dizer pra mim, ó, opa, parou, parou, para de adicionar a solução titulante, porque a titulação já foi. Não pode ter excesso. Você não pode ter sobra de nenhum dos dois componentes. Então, a titulação é um mecanismo de obtenção da concentração de uma solução a partir de outra conhecida, que envolve estequiometria sem excesso. Pode ter pureza? Pode. A gente pode estudar amostras sólidas e impuras e, inclusive, descobrir qual é a pureza delas. Tá? Mas, nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com amostras sólidas. Então, não vai ter pureza. Vai ser simplesmente descobrir a concentração de uma determinada espécie de uma solução utilizando outra através de cálculos estequiometria. Beleza? Então, tá aqui a nossa bureta. Tá aqui o nosso frasco de Erlenmeyer. Nesse aparelho chamado bureta, você vai colocar a solução titulante, um volume capaz de lotar essa bureta. Aqui é uma bureta, por exemplo, de 5 ml. Tem bureta de 10, de 20, de 30. Enfim, variados volumes compatíveis. E aqui o frasco de Erlenmeyer. Quando você abrir, esse volume vai diminuindo, uma vez que o líquido, a solução que está aqui dentro, vai gotejando no frasco da Erlenmeyer. Certo? Mudou a cor do indicador ou alguma indicação visual de que a reação se completou. Eu consigo perceber, consigo identificar. Certo? Fechei a válvula. Veja onde é que está o nível de líquido. Se está aqui no 3, é porque eu usei 3 ml. E aí eu faço a continha com esses 3 ml. Por isso que eu digo que a concentração é conhecida e o volume também. O volume vai ser conhecido após a operação. E aí eu faço conta. Beleza? Aqui dentro vai estar o Erlenmeyer. Dentro do Erlenmeyer, melhor dizendo, a solução a ser titulada com o volume conhecido. Eu sei quanto eu vou botar ali dentro, mas a concentração eu vou descobrir depois quando eu fizer a continha. Entendeu o esquema? Entendeu a aparelhagem? Agora vamos para a questão. A questão aqui da PUC-Rio, 2016, grupo 4, questão 8. Olha o que essa questão fala para a gente. Uma solução aquosa de nitrato de prata. Nitrato de prata, para quem não lembra, A-G-N-O-3, nitrato de prata, A-G-N-O-3. 0,050 mol por litro. Isso é a concentração da solução da A-G-N-O-3. É utilizada para se determinar por titulação a concentração de cloreta em uma amostra aquosa. Se ela é utilizada para determinar a concentração de outra, essa aqui é a nossa solução titulante. Titulante. Beleza? Exatos 10 mililitros, olha o que eu acabei de falar, da solução titulante. Então, o nosso volume de solução titulante, 10 mililitros. Foram requeridos para reagir com os íons cloreto presentes em 50 mililitros de amostra. Essa amostra é a solução que vai ser titulada. Ok? Então, eu tenho o volume da solução titulada. Assinale a concentração em mol por litro de cloreto, considerando que nenhum outro íon da amostra, da solução da amostra, reagiria com o titulante. Certo? Gente, tem passo a passo para isso? Jeff, por favor, diz que tem passo a passo para fazer isso. Sim, tem passo a passo para fazer isso. Dá para a gente fazer isso aqui com uma receitinha e não se perder. Você tem que seguir exatamente esse passo a passo. Fica nesse vídeo até o final. Tá bom? Vamos junto comigo? Se liga só. Passo número 1. Passo número 1. A fórmula essencial dentro do assunto soluções é essa aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho. M, concentração em mol por litro, número de mols do teu soluto sobre o volume da tua solução. Isso é o essencial. Eu não gosto muito da fórmula, não. Você já viu vários vídeos de resolução de questões e soluções onde eu pouco uso fórmulas. Mas essa aqui é muito, muito, muito útil. Número de mols do soluto sobre o volume da tua solução. Sabe por quê? Porque dela vai sair isso aqui. O número de mols do soluto é concentração em mol por litro vezes volume da tua solução. Eu sempre consigo descobrir a quantidade de soluto presente na solução a partir da concentração e do volume dela. Sempre consigo. Tem concentração, tem volume. N igual a M vezes V, tá? Então, o primeiro passo é isso. É usar N igual a M vezes V para as duas soluções. Já que eu tenho duas soluções e quero calcular a concentração de uma a partir da outra para as duas soluções. Jeff, se tiver uma com amostra sólida, já te falei, me pede nos comentários que eu resolvo. Mas com amostra sólida você não tem volume. Se você não tem volume, trabalha só com a massa. Bom, aqui, N igual a M sobre V. Como são duas soluções para a titulante, que é a do Agênia 3, você vai fazer o seguinte. N igual a M, concentração da solução titulante, 0,050 vezes o volume. Gente, preciso passar esse volume para litros, tá? Jeff, por que precisa passar esse volume para litros? Porque a concentração é mol por litro. Como o volume é de 10 mililitros, vou colocar aqui 10 vezes 10⁻³. Como eu estou calculando o número de mols, isso aqui já vai sair em mol, certo? Então, esse N para a gente vai ser 0,050 vezes 10, 0,50 vezes 10⁻³ mol. Guarda isso, guarda isso. Porque a gente vai fazer a mesma coisa agora para a outra solução, que é a que tem o cloreto. Eu nem sei se é um cloreto de sódio, se é um cloreto de potássio, se é um cloreto de cálcio, não me importa. O que importa é que o Ag que está aqui nessa solução vai reagir com o Cl da outra. Na proporção de 1 para 1. E por que aqui me interessa o AgNO3? Porque essa aqui é a nossa fonte de Ag. Isso aqui é a fonte do nosso Ag, do nosso Ag+. E aí eu posso usar a concentração 0,050 porque só tem um Ag ali dentro. Eu posso, inclusive, aqui dizer o seguinte. O número de mols de Ag+, deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor, né? Não ficar tão apertadinho aqui. O número de mols do nosso Ag+, é 0,50 vezes 10⁻³ mols. Guarda essa informação, tá? Jeff, por que é a mesma coisa do AgNO3? É porque no AgNO3 só tem uma prata, tá? A gente vai fazer a mesma coisa agora com o cloreto. Como eu não sei cloreto de quem estava ali, não me importa, eu vou fazer só o CL⁻. CL⁻. Mesma coisa, tá? N igual a M sobre V. Então, qual é o primeiro passo numa titulação? Repete para eu te ouvir. N igual a M vezes V para a solução titulante, para a solução titulada. A titulante é do AgNO3? Já fiz. A titulada é do NACL. Ou melhor, do CL⁻. Pode ser NACL? Pode. Pode ser KCL? Pode. Pode ser CACL2? Pode. Pode ser FSL3? Pode. Pode ser o que tu quiser, contendo CACL. Beleza? Cloreto de qualquer coisa. Tá bom? Jeff, mas você está doido? Como é que eu vou fazer essa conta se eu não sei a concentração? Calma. É justamente para você colocar a incógnita ali, tá? N igual M, concentração de cloreto. Não sei. É justamente o que eu quero assinalar. A concentração do cloreto. Vezes o volume que é 50 mililitros. A amostra que vai ser titulada tem o volume de 50 mililitros. 50 vezes 10 a menos 3. Guarda isso. Certo? Guarda isso. Esse é o primeiro passo. Tá? Vamos para o segundo passo agora? Beleza? Segundo passo é a equação balanceada que o enunciado forneceu para você. O enunciado forneceu. Então, segundo passo, passo número 2 que eu vou botar aqui, equação balanceada. AG mais, mais CL menos, dando AGCL sólido. Lembra que eu falei que nessa questão você não precisaria do indicador? Sabe por quê? O AGCL é um sólido branco. A solução do cloreto é em color transparente. À medida que você vai gotejando o AGNO3, a prata presente no AGNO3 combina-se com o cloreto presente na solução amostra, vai formar o AGCL, que é um sólido branco que vai precipitar. Enquanto estiver precipitando o sólido branco, que é o AGCL, é porque tem cloreto para reagir com a prata que eu estou botando. Então, parou de formar sólido branco, não tem mais sólido para precipitar, é porque acabou o cloreto e eu paro de adicionar prata e anota o volume. Certo? Equação balanceada é o segundo passo. Então, de novo, primeiro passo, N igual a M vezes V para a solução titulante e para o titulado. Segundo passo, equação balanceada. Estecometria convencional daqui para frente. Na equação balanceada, eu já sei que cada mol do AG⁺ reage com o mol do CL⁻. Eu vou escrever isso, tá? A proporção molar, cada mol do AG⁺ reage com o mol do CL⁻, formando um mol do AGCL. Só que nessa questão, nem me interessa o AGCL. Só me importa nessa questão o AG⁺ e o CL⁻. Jeff, por quê? Porque o AG⁺ é a solução titulante que a gente já sabe todas as informações. E o CL⁻ é aquilo que o problema está perguntando. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Como aqui eu usei N igual a M vezes V e achei número de mols do AG⁺, número de mols do CL⁻, eu vou manter essa proporção molar como mol mesmo. Por quê? Para que eu vou passar isso para a massa, gente? Se tem número de mols do AG⁺, tem número de mol do CL⁻, para que eu vou jogar com massa aqui? Concorda que não faz sentido? Eu vou usar as unidades de acordo com o que seja conveniente para resolver a questão. Jeff, o que é conveniente para resolver essa questão? Trabalhar com a prata em mol, trabalhar com o cloreto em mol. Por quê? Porque eu acabei de achar mol aqui e mol aqui. Jeff, mas como é que você sabia que era para achar em mol? Porque a concentração aqui, fornecida para a gente, é mol por litro. E a concentração perguntada também é mol por litro. Eu fiz o que o problema pediu. Eu não inventei nada. Percebe que eu não inventei nada? A gente segue passo a passo. Certo? Se fosse grama por litro, aí eu colocaria massa igual à concentração em grama por litro vezes volume. Vamos lá. Vamos seguir aqui para finalizar a questão. Já sei, então, que por essa proporção em vermelhinho, vou repetir. Cada mol do Ag⁻ reage com 1 mol do Cl⁻. Mas com as informações que a gente tem daqui, eu tenho 0,5 vezes 10⁻³ mol do Ag⁻. Então, se eu colocar aqui 0,50 vezes 10⁻³ mol do Ag⁻, isso vai ser suficiente para reagir completamente, para titular todo o cloreto que está presente. Quanto é que de cloreto está presente? M vezes 50, vezes 10⁻³. M, que é a concentração que eu estou procurando, vezes 50, vezes 10⁻³ mol do cloreto. Daqui para frente, a única incógnita é o M, que é o que a gente está procurando. Acabou a questão. Acabou a questão. Vamos ver? Olha aqui. Esse M, quanto é que dá esse M? Vou colocar aqui em cima. Mzinho aqui. M igual, multiplicou cruzado, 0,5. 0,50 vezes 10⁻³, é o que está aqui, vezes 1, sobre o que está multiplicando M. O que está multiplicando M? 50 vezes 10⁻³. O que você acha que a gente vai fazer com esse 10⁻³? Mandar para a Lua esse 10⁻³. Por ter aqui, 10⁻³, 10⁻³. Aqui é 0,5, aqui é 50, certo? 0,5⁻³ é 1 centésimo. Então, a resposta disso aqui é 1 sobre 100. Ou 0,01 mol por litro. Essa é a concentração do nosso cloreto. Venho às opções para 0,01 mol por litro, letra B de volta. Certo, gente? Recapitulando passo a passo. Primeiro passo, N igual a M vezes V para as duas soluções. Descubra a quantidade de soluto das duas. Depois, estequiometria convencional. Padrãozinho, bonitinho, como a gente acabou de fazer. Pronto, acabou a questão de estequiometria com soluções. Certinho? E aí, o que você achou? Vale a pena? Mereci o teu like nesse vídeo? Mereci que você divulgue o canal para os seus amigos? Mereci que você me ajude a crescer com isso aqui? Mereci que você coloque um comentário aqui pedindo mais uma questão para a gente poder continuar o nosso trabalho? Então, dá essa moral aí. Esse é o combustível do nosso canal. Espero ter ajudado vocês, de coração. Sucesso a todas e todos. Muito obrigado pela atenção e paciência. Forte abraço. E, como sempre, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.